olá galera do coração verdinhos vou levar vocês para conhecer a flora 32 que fica em Itapuaçu Maricá para mais informações também estará na descrição e durante o vídeo no telefone do local funcionamento da segunda a sexta das 8h30 às 17h e aos sábados de 8h30 às 15h vamos conhecer pessoal todos convidados a grande abraço pessoal para minha amiga ZS Móveis que me levou para conhecer esse lindo local que fica em Itapuaçu as imagens a seguir abraço a todos curtam compartilhe para mais pessoas conhecer esse lindo local aí lá no Instagram você pode ter mais informações é flora garden 32 vocês podem conhecer melhor o local através do Instagram da loja E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí